O sétimo filme da franquia Predador estreou hoje no streaming do Star Plus e eu acordei cedinho e antes mesmo de abrir o olho eu tava com a TV ligada pra conferir mais esse filme. E já deixa eu adiantar uma coisa pra vocês, antes de fazer esse vídeo aqui eu mesmo assisti outros vídeos de reviews e críticas desse filme e pelo menos a maioria que eu vi eram de pessoas que falavam que não eram fãs da franquia Predador ou que não curtiam muito o personagem e que mesmo assim gostaram muito desse daqui e acreditaram que esse é o melhor filme da franquia. Porém eu quero oferecer uma coisa diferente pra vocês, eu sou uma grande fã da franquia Predador. Eu acho que esse personagem é um dos melhores vilões que a gente tem no cinema, mesmo que ele nunca tenha sido totalmente bem aproveitado nos seus filmes. No final de semana passada eu assisti todos os filmes da franquia pra me preparar pra esse lançamento. Então, como fã, eu tô aqui hoje pra falar pra vocês, meus amigos, que filme. Tá todo mundo falando bem de Prey, mas hoje eu quero mostrar pra vocês que esse filme na verdade é bem melhor do que todo mundo tá achando. Vem comigo? Oi, eu sou a Lino Logsang e hoje a gente vai falar da franquia Predador. De cara, quando anunciaram a sinopse oficial do filme e começaram a sair as primeiras fotos dele, todo mundo já entendeu que, pro bem ou pro mal, esse filme seria muito diferente de tudo que já foi feito na franquia. Sendo uma história bem mais contida do que os outros filmes, na verdade muito mais do que a maioria deles, aqui a gente acompanha a história 300 anos antes do primeiro filme de Predador, que lançou lá em 1987. Aqui o Predador cai bem ao lado de uma tribo de nativos americanos e se instala lá pra fazer a sua própria caçada. A história tem como protagonista uma dessas nativas americanas, que é uma caçadora, ou pelo menos ela quer muito ser, ela quer se provar como uma boa caçadora pra sua tribo, e ela acaba sendo a única que percebe que tem algum Predador novo e diferente lá, que ninguém mais reparou. Todo mundo acha que ou é um urso ou é um leão da montanha, mas ela sabe que tem uma coisa a mais. Infelizmente, ela escolheu esse novo Predador pra ser aquele que ela vai usar como prova pra se provar pra sua tribo, pra poder ser a guerreira-chefe. Só que esse buraco vai bem mais embaixo, ela acaba caindo no negócio que ela jamais imaginou. Essa é a drama básica que já mostra que essa história é bem diferente do que a gente teve antes, que não é um filme de ação extremamente genérico, como a gente sempre recebia nessa franquia. Ele já parte de uma proposta extremamente diferente, e a forma como eles fizeram tudo foi maestral. Eu já tinha assistido os filmes de Predador antes, mas sempre que lançava eu assistia, eu assistia um aqui e ali perdido quando passava na TV. Por causa do lançamento de Prey, ou A Caçada, semana passada eu fiz uma maratona de todos os seis filmes. Três filmes a sábado, três filmes um domingo. E foi ótimo rever esses filmes, porque eu comecei a gostar muito mais deles. Alguns filmes que eu achava que eu odiava, na verdade agora eu gosto. Alguns que eu odiava muito, agora eu odeio um pouco menos. E os que eu já gostava, agora eu gosto muito mais. Só que uma coisa ficou muito clara pra mim, quando eu assisti todos os filmes da franquia, um atrás do outro. O potencial do Predador foi desperdiçado em todos esses filmes. Pra mim o que chegou mais perto de alcançar um pouco isso foi Predadores, mas nem ele chegou lá de verdade. Você que não é muito ligado a essa franquia, ou que não liga muito pra esse personagem, só pare e analisa por um segundo. Essa é uma espécie alienígena. E todo o propósito de vida deles é ser um Predador. Na verdade, o melhor Predador da galáxia. E eles não precisam dizer isso, eles nunca precisam. Essa é tudo que eles fazem. Eles vão de planeta em planeta a outros lugares, e sempre estudam as formas em que os Predadores daquele planeta agem, aprendem com eles, então lutam contra eles. Pra que eles sempre possam se melhorar, evoluir e se tornarem os melhores. A cada nova aparição, eles têm novas armas, novas técnicas e novas formas de ir atrás das suas vítimas. O potencial disso é absurdo. Isso sem nem mencionar o visual do personagem, que é minha nossa. Uma criatura completamente diferente de tudo que a gente já viu na história do cinema. Completamente única e singular, que assusta qualquer um. estando usando toda a sua armadura, ou quando ele tira ela e a gente vê aquela cara feia dele. Uma das coisas mais legais dos Predadores é que eles têm uma lista de regras que eles sempre seguem. Não importa qual filme que seja, todos eles sempre seguem. E cada filme agrega um pouco mais a essa lista e a gente vai aprendendo cada vez mais sobre eles. Por exemplo, eles levam as regras de caça muito a sério. Se um humano luta contra um Predador e o humano vence, os outros Predadores que estão em volta não podem atacar o humano, porque ele venceu. Na verdade, eles até dão presentes pro humano que ganha. Eles não matam pessoas que estão grávidas, não matam pessoas que não estão armadas, porque não tem graça nenhuma e isso não é caça. Então, esse tipo de coisa sempre é muito bem estabelecido e eles sempre seguem isso. Então, você tem nesse personagem, nessa raça dos Predadores, um potencial absurdo, que em seis filmes nunca tinha sido realmente utilizado. E eu fico muito, muito, muito feliz que aqui eles realmente usaram isso. Enquanto os outros filmes do Predador geralmente caem num filme de ação genérico que tanto faz e tanto fez, que você esquece assim que termina de assistir, onde o Predador, na verdade, pode ser substituído por qualquer outra criatura, porque ele é só uma ameaça. Quem vale mesmo são os protagonistas heróis de ação, tipo o Arnold Schwarzenegger lá do primeiro filme. Mas aqui, eles finalmente entenderam que esse personagem pode ser muito mais e eles trabalham muito em criar um clima, coisa que nenhum outro filme fez. O começo desse filme é um pouco mais lento, mas ele não chega separado. Serve pra mostrar pra gente aquele novo lugar, pra gente se estabelecer naquele novo tempo, porque esse filme se passa no ano de 1719, se eu não me engano. Ali a gente conhece a tribo, conhece a nossa protagonista, a família dela, entende quem são todas aquelas pessoas que vão aparecer na nossa história e entende muito sobre o lugar, porque esse filme aqui não é só humano contra predador. É humano contra predador, predador contra natureza, natureza contra humano. A gente tem essa tríplice, bem como disse o Tiago Romariz, não tem só uma ameaça ali, o predador não é o único predador que tem. E outra coisa bem legal de notar é que assim, ele não veio pra cá pra lutar contra humanos especificamente. Humanos são só uma das espécies que a gente tem no planeta Terra. Então ele veio pra se estabelecer e procurar quem é o topo da cadeia alimentar. Ele vê um lobo atacando um coelho, então ele ataca o lobo. Ele vê um urso atacando o lobo, então ele ataca o urso. E ele sempre vai subindo, subindo e subindo até entender quem é a maior ameaça do lugar. Ou seja, quem é o maior troféu pra ele levar de volta pra casa. E é bem genial a forma como eles pegaram a nossa protagonista e transformaram ela no que no começo do filme seria um coelhinho em ser o topo dessa pirâmide. É uma jornada de personagem maravilhoso. E cara, a gente tem uma jornada de personagem no filme do predador. Cês tão entendendo então? Outra coisa que rola nesse filme que não é muito comum nos filmes do predador é que a gente tem empatia pelos personagens. A gente se importa com eles, a gente quer que eles sobrevivam, que eles vençam o predador. Não só porque eles são humanos, mas porque a gente gosta deles. Na minha opinião, as únicas vezes que isso aconteceu na franquia inteira de Alien foi com o personagem do Arnold lá no primeiro filme, com a personagem da pesquisadora protagonista lá em Alien vs Predador, e com os dois personagens protagonistas de predadores. Mas o resto, eu queria que todo mundo morresse mesmo. Já que a gente torce por todo mundo, cara. Tudo bem que tem um ou outro ali que a gente assiste morrer e fica feliz, mas a maioria a gente quer que sobreviva. Pra vocês terem uma noção, tem uma cena que eu quase chorei, porque eu fiquei super emocionada. Cara, isso acontecendo no filme do predador era uma coisa que eu não tava esperando. As cenas de luta. Não sei que vocês vão querer saber sobre isso. E que show! Meu Deus do céu! As cenas de luta são maravilhosas. Uma coisa que eu achei interessante que, prum, algumas cenas eu não curti, mas depois eu entendi, é que eles escolheram esconder algumas cenas de luta, porque elas não eram o importante. Vou explicar melhor. Aqui a gente acompanha essa protagonista, a gente acompanha ela única e exclusivamente. A história é do ponto de vista dela, então a gente não fica acompanhando ela e depois corta pra mostrar um outro lugar. Não, é só onde ela está. Então quando ela tá, por exemplo, de costas pra luta e ela tá ignorando, a câmera também ignora. É tudo que acontece lá no fundo, no Mac Ground, mas não é pra você dar foco no que tá acontecendo ali. Só pra ela. E isso é uma escolha narrativa muito corajosa, muito arriscada e que eles souberam usar aqui perfeitamente bem. Porque ela é uma personagem interessante, então tá tudo bem se a gente acompanhar ela e acabar perdendo algumas outras cenas que a gente gostaria de acompanhar. Mas não se assustem, tem muitas cenas de luta onde a luta em si tem muito foco da câmera e a gente acompanha muito e é tudo incrível. É sério, eu acho que aqui nesse filme tem as melhores cenas de luta de toda a franquia do Predador. Ah, e o filme é muito, mas assim, muito, muito violento. Tem muito gore. Me lembrou bastante Alien vs Predador 2. Tipo, teve uma cena lá no começo que eu queria ter fechado meu olho, mas eu não fechei e eu vi e eu achei que lá foi meio traumatizado. Tá me dando agonia agora só de lembrar, pra ser sincera. Agora, se vocês querem saber das questões mais técnicas, vamos começar de cara com, assim, o mais óbvio. A fotografia desse filme é um absurdo, gente. Pra começo de conversa que a gente não esperaria ter uma fotografia bonita num filme do Predador e a gente tem uma coisa aqui que é incrível. Esse filme é lindo desde o começo. A primeira imagem dele, você olha e você fala, esse filme vai ser lindo. Pode não ser bom, mas vai ser lindo. Felizmente, ele é bom e lindo. O CGI também tá muito bom. Algumas reviews que eu vi falou como esse filme não teve um orçamento muito grande, já que ele foi lançado só pra streaming e nesse caso, o orçamento é um pouco mais contido mesmo. E pra conseguir burlar isso, eles usaram muitos efeitos práticos na cena que eram possíveis pra poder gastar todo o orçamento, pelo menos a maior parte dele, no CGI do Predador. E ficou incrível. Não tem uma cena ali que eu tenha me incomodado com os efeitos, que eu tenha falado, nossa, isso aqui parece super fake. Não, 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 não. Tá maravilhoso. As cenas em que ele fica invisível, as cenas em que ele usa a tecnologia dele, assim, tá tudo impecável. Como escritor, eu sempre que eu assisto um filme, eu leio livro, qualquer coisa, eu fico analisando muito a estrutura da narrativa, a forma como eles constroem a história e tudo mais. E eu vi muito eles usarem a técnica For Shadowing com uma maestria maravilhosa. Pra quem não sabe, essa técnica é uma coisa bem simples, que é sempre usada, que é você mostrar lá no começo da história, em algum momento, algo que no final vai ser importante. Isso sempre acontece, por mais que o filme possa ser uma porcaria, sempre tem essa técnica que é usada, porque ela é muito importante pra estabelecer. Aqui o filme já pré-estabelece ao longo de toda essa narrativa da metade ali, que ele é um pouco mais devagar que a gente vai conhecendo tudo, todos os elementos que vão ser importantes no final. E aí você, talvez como eu, fique pensando, ah, ela vai fazer isso, ela vai fazer aquilo, vai acontecer isso. E não. Tudo que é mostrado é usado, só que não da forma que a gente tava esperando. Esse é outro ponto, esse filme me surpreendeu em algumas cenas. Teve muito mais personagens que eu tava esperando, assim, pelas fotos que eu vi, eu não assisti trailer, eu não vi nada sobre esse filme, porque eu não gosto, eu gosto de me surpreender mesmo, e isso funcionou super bem aqui. Mas pelas fotos que eu via, eu achava que ia ser só essa protagonista e o Predador, e eu fiquei, cara, vai ser só eles o filme todo, vai ser difícil sustentar dessa forma. Porém, não, a gente tem vários personagens que aparecem ali ao longo do filme, que servem pra ajudar ela ou pra distrair o Predador. Mas tudo se encaixa muito, muito, muito bem, e mesmo assim, ela não deixa de ser uma narrativa muito íntima, porque, como eu disse, a gente acompanha o ponto de vista da personagem protagonista. Por mais que apareçam outras pessoas ali no meio, a gente sempre fica com ela. E isso foi uma escolha acertadíssima. Agora, um outro detalhe que eu achei muito interessante, que me fez pensar ali no meio do filme, e eu fiquei, cara, eu tenho que bater um papo com ele sobre isso, é que no filme já é mostrado isso, essa protagonista, ela percebe que o Predador tá ali, ela percebe as pegadas e os restos dos animais que ele vai caçando, e ela escuta o barulho que ele faz e tudo mais, mas ninguém à volta dela percebe que tem algo errado. Ela fica avisando todo mundo e todo mundo fica tipo, você tá vendo coisa demais, não tem nada ali, é só um urso, é só um leão, sei lá o quê, e ninguém dá bola pra ela. Essa visão dela é o que diferencia ela de todo mundo ali na tribo dela. E é claro que vai ser usado com uma força e um benefício pra ela. Porém, essa questão da protagonista ter essa visão a mais que ninguém mais tem é uma coisa comum ao The Horror. Isso me lembrou muito uma análise que eu ouvi da franquia Halloween e sobre a Laurie Strode. Nessa análise é dito que geralmente as garotas finais, mas vamos falar especificamente da Laurie Strode aqui porque era o ponto da análise, elas só sobrevivem no final porque elas são atentas, porque elas têm esse olhar que ninguém mais tem. Elas percebem o perigo chegar enquanto todo mundo ignora ele. A Laurie lá no filme de 78 foi a única que percebeu que ela tava sendo seguida, que tinha alguém atrás dela e das amigas dela. E sempre que ela mencionava isso pras amigas, ela era ignorada. As suas amigas estavam muito ocupadas com os namorados ou fazendo coisas que não deveriam pra perceber o perigo chegando. E por isso elas morreram enquanto a Laurie que tava sempre atenta aos seus arredores, percebeu o perigo e não morreu. É muito interessante olhar por esse ponto porque se você for analisar todas as garotas finais, você consegue colocar essa análise em todas elas. Mas nessa especificamente desse filme aqui, isso é o ponto central que é trabalhado e ficou muito, muito, muito bem. Eu acho que eu ter conhecido essa análise da Laurie Strode só agregou quando eu percebi isso ali no filme. Esse filme me deixou muito animada, assim, desde os primeiros 10 minutos eu tava falando o melhor filme de Predador. Na metade eu tava o melhor filme de Predador. No final eu tinha certeza que aquilo lá é o melhor filme de Predador. Muita gente tá falando que, ah, esse é o único filme bom de Predador desde o Predador de 87 e eu discordo completamente. Apesar da franquia ser uma franquia que geralmente tá num nível bem baixo, incluindo o próprio filme de 87, vamos deixar claro, é um clássico? Sim. É um filme incrível? Não. Eu acho que a gente tem sim pontos altos e pontos bons ali na franquia que não podem ser completamente ignorados como as pessoas fazem geralmente. Semana que vem eu vou fazer um vídeo inteiro de ranking da franquia, daí eu vou falar os pontos bons e fracos de cada um dos filmes e aqui eu quero focar mais pra falar de Prey. Mas assim, só pra deixar uma coisa clara, esse filme aqui definitivamente é o melhor da franquia toda e disparado. Esse daqui é o único filme da franquia que entende que o Predador não exige um filme de ação super genérico cheio de tiros e metralhador e helicóptero e exército e muita testosterona. Esse vilão é incrível por si só. Ele se sustenta, ele não precisa de um bilhão de coisas no filme pra que o filme funcione. Ele não precisa ser um filme extremamente grandioso como o filme de 2018 tentou fazer. Uma narrativa intimista funciona perfeitamente bem. Na verdade, se a gente for comparar com franquias desse filme Prey, ele tá muito mais parecido com a franquia Alien do que com a franquia Predadores porque ela deixa de ser essa ação exagerada e sem motivo como um trem fora de controle e passa a ser uma coisa de criar um universo, estabelecer os personagens, fazer você se importar com esses personagens, então colocar eles em perigo. Só que são personagens inteligentes, você fica feliz em ver a forma como eles conseguem sair daquela situação. Prey foi uma das melhores surpresas do ano, isso aqui eu vou ter que concordar, vou ter que falar pra vocês. Um dos melhores filmes que eu assisti esse ano definitivamente. Com certeza vai entrar na lista dos melhores filmes de gestão de 2022 até o final do ano, não tenho dúvida disso. Eu recomendo pra caramba pra vocês assistirem, mesmo se vocês nunca tiverem assistido outro filme da franquia, mas na verdade eu recomendo a franquia toda mesmo. Lembrando que semana que vem vai ter o vídeo de Hank que eu vou trazer a minha opinião sobre todos os filmes e aí eu posso discutir mais porque eu tenho muita coisa pra falar. Se o vídeo tá aqui não esqueça de se inscrever no canal e de deixar o seu like. Isso ajuda muito o vídeo a chegar a novas pessoas. Eu espero que vocês tenham gostado de saber mais sobre esse filme que foi a surpresa do ano. Muito obrigada pela sua companhia, te vejo no próximo vídeo.